O que é isso? Eu vou ficar com migalhas nos lençóis? Sim, Egas, e se tiveres migalhas nos lençóis, vais encher o pijama de migalhas. Oh, migalhas no meu pijama? Sim, Egas, e se ficares com migalhas no pijama, vais ficar com comichões. Eu não gosto de me coçar, Becas. Pois não, Egas, e se te coçares, não vais conseguir dormir, por isso não o faças, está bem? Boa noite. Oh, bem, se eu comer bolachas na quema, fico com migalhas nos lençóis. E se eu tiver migalhas nos lençóis, vou ficar com migalhas no pijama. E se eu tiver migalhas no pijama, vou coçar-me, e assim eu não vou conseguir dormir. Oh, Becas, agradeço de teres-me ajudado a deixar de comer bolachas na minha quema. Oh, não tens do que, Egas, mas agora deita-te, está bem? E nunca mais vou comer bolachas na minha quema. I know, não. Mas que bom. Egas, Egas, o que estás a fazer? Vou comer as bolachas na tua quema. Chega-te para lá.